Opa, aí galera, beleza? Gameplay MG. Olha, estamos aqui de volta no Black Ops 3 para mostrar pra vocês aqui, ó, a camuflagem de ouro da M.O.R. Que eu desbloqueei, senti pra trás aí. Tive pra trás não, na verdade já é tempo já, só que não tive tempo de trazer conteúdo de Black Ops canal. Mas estamos aqui agora com a M.O.R. Vou mostrar ela aqui pra vocês, ó. Ela é douradona aqui, tá tunada já aqui um pouquinho. Tô nível 16 com ela, prestígio 2. E eu vou ver se tem algum camper ali que vai aparecer. Eita, vai ter alguém ali, ó. Vai ter alguém ali, calma aí. Ali, ó. Matei um. Ali batei outro. Oh yeah. Agora o que mais, o que mais? O que mais é vinho, o que mais é vinho? Cadê, cadê? Ué. Ué, cadê o pessoal? Ali, ó. Ali tem um, ó. E ali no mapa tem um ali. Ou talvez ele sumiu mesmo. Vamos vir por aqui então, ó. Vamos subir nessa salinha. E vamos ver se vai chegar alguém por a porta. Aqui. Não se matei, não. Caraca, cagada. Ah, morri. Tava sem vida também. Ô cara, mas eu matei 3 do meu time inteiro. Caraca. O time não tá muito bom não, mas de boa, cara. Tamo aqui, tô com o meu ar. E tô quase pra gente o 2 também, galera. É, ai, calma aí. Ai, caraca, mano. Dei headshot lindo ali. Ali. Ah, que merda, morri. O comando. Ó, rapaz. Tô desbloqueando esse negócio aqui muito louco. E bom, tô quase pra gente o 2 também, ó. Ali, ó. Nível 55 pra gente o 1. Vou gravar um vídeo upano já, né. Daqui a pouco eu vou gravar de novo também. Black Ops upano. O Prestigio. Ai, que merda, mano. E vamos lá, então. Tamo 4 barra 3. Meu time não tá muito bom. E vamos lá. Foi isso, mano. 1 barra 4, barra 4, barra 5. Ah, não. Ah, que merda, mano. O nego ali tá de camper. Bom, já que ele tá de camper, vamos lá então, né. Tirar ele do camper. Mas vai ser meio tenso também. Hum. Vamos pior aqui? Ah, acho que ali tem alguém. Ali. Matei. Vamos lá. Aqui. Nossa, mano. Que merda. Demorei pra atirar. Calma aí. Bom, tem ninguém aqui agora. Vamos lá. Avançada. Ali. Ah, matei. Matei de novo. Ai, meu Deus. Esse albergue. Tá muito tenso. Aqui. Ué. Cada parada ali carregando o bagulhinho lá. Acho que era... o... 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 O xCv ou senão, um tiro aéreo lá. O ataque aéreo. Aparece o nego ali, eu achei. Matei. e tem outro aqui mano em dois campers se é loiro até o ali tudo nossas chamas e parece 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 mostra carinha vamos a carinha não é matei a mano cara faz isso você é loiro para que fazer isso ali acertou e vai ter alguém ali eu acho sei lá deixar o cara aqui então eu vou vir por aqui ó meu time tá virando em 32 38 e chegar virada é pente daqui e vamos lá o caracas tem alguém aqui ali ó ali matei um não tem ninguém acho que ele fora em aqui ó tem um aqui vamos lá tomando bem aqui até em ai meu Deus do céu berg ai meu Deus do céu berg ai meu Deus do céu berg o que o que o que o que a a mano cara matou a cara passou mal rápido ele ainda não tem me mataram direito mas estamos de boa aqui ainda vamos seguir em frente estamos primeiro time 118 digo de passagem e tem alguém aqui embaixo aparecer por aqui ó Ou não, uai Sumiu Calma aí Vamos ver se vai ter alguém aqui Aqui, nossa mano, que susto Vou sair daqui, mano Você é loira que dá Que é o lugar das tretonas mesmo Ai, onde o cara matou? Ah, tava ali, nem vi Vamos lá então Vamos lá Não tem ninguém, tem alguém aqui na ponte Tem ninguém na ponte também Ali E rapaz, o cara sumiu a desistência pelo menos Ah mano, eu não matei, que merda Tão 55, 55, estamos empatados agora Agora o jogo tá equilibrado Ah, matei de longe, hein Você é loiro Ali Matei de novo, nível 17 Vai meu ar Mais um level, eu chego no prestígio máximo, né Vai ter mais como upar Que é dois prestígio máximo Vamos lá, rapaz Tão me no embrasado aqui Ali Matei Ali Matei de novo Nossa Berg Tamo On fire aqui Ah, que merda Ah, não Tamo em segunda agora, galera O cara ali, o T-Code Winners Passou a gente Eu, cara, tô jogando bem também Até Matamos ninguém Ai, que Errou Acertou, mano Nossa, dois kills de diferença Vamos lá, galera Nossa, eu tô me virando Falta mais uma Ai, meu Deus Parece, parece Ah, mano Por trás Ah, vamos perder Vamos ganhar 74, 74, 74 74, 74 Isso Nossa, mano Que partida épica que foi essa Ficamos em segundo Nossa, mano Cara, a gente foi primeiro Aí depois a gente foi lá E a gente foi em segundo E a gente ganhou, cara Eu tava perdendo pra caramba Olha lá Uma virada Nossa, mano T-Code Winners Matou ainda Nossa, mano Partida épica Isso daqui, ó Merece seu like Favorito E se inscreve, galera Que aí foi um novo canal Caraca, essa partida Merece muito seu like, galera Se gostou, deixe seu like É teu favorito Dá pra mandar o gesto aqui, ó Bom jogo Ah, deixa eu mostrar aqui, ó Sai da sala É... Ah, aqui é a KN, né, rapaz Nossa, falta mais um level, mano E aqui, ó Camuflagem de ouro Pra Man of War E, bom Falta diamante Também, diamante Isso é muito tempo De pegar, mano Deu tá pegado diamante Mas não sei se vai garantir tudo Mas sei lá, né E o mais difícil de pegar agora Foi a... Camaleão Foi obter as 5 bases E morrer 5 vezes Com todas as bases De Man of War Essa foi a mais difícil Que eu consegui Na Man of War Pra se bloquear a camuflagem E, bom, galera Acho que é isso daqui Então quase prestígio Máximo, hein, rapaz Esse aqui, ó 2 prestígio máximo Não tem como upar Mais que 2 Devia ter como Até o quarto Sei lá Aqui, ó Mas, bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Tem relação a mais agora E é isso Dê seu like Eu sou o Florito Se inscreva no canal Se for a primeira vez aqui E é isso Valeu E até o próximo vídeo E aí E aí E aí